Representantes do PSB tiveram reunião ontem com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Encontro aconteceu no Palácio do Planalto, em Brasília. Repórter Camila Iones, ao vivo, no Jornal da Manhã. Bem-vinda, Camila. Boa quinta-feira. O que foi discutido nesse encontro, Camila? Oi, Adriana. Ótimo dia para você, para o Tiago, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Essas reuniões também aconteceram com o PSDB, com o PSD, viu, Adriana? Justamente, essas conversas, essas reuniões, ocorrem no momento em que o governo federal tem sofrido alguns reveses. E esses diálogos aconteceram justamente para alinhar as expectativas e para cobrar apoio desses partidos. Essas reuniões contaram, portanto, com a participação de representantes do governo federal. Então, a gente está falando do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, do vice-presidente, Geraldo Alckmin, também do presidente do PSB, Carlos Siqueira, do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, e também da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Depois dessas reuniões, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele fez uma publicação nas redes sociais comentando um pouco e diz o seguinte, ó. As conversas serviram para reiterar o bom clima de cooperação democrática entre o executivo e o legislativo, e que o governo Lula faz política à luz do dia. E quem faz política, as claras, conta com a ajuda do Congresso para identificar as necessidades da população lá na ponta. Quem também comentou o assunto foi o líder do PSB na Câmara, Felipe Carreiras, que garantiu aí o apoio da legenda ao governo federal. Vamos acompanhar. A gente está buscando cada vez mais o diálogo, as conversas, ter o ambiente de debates para o governo ser mais assertivo, e a gente acredita que estamos pavimentando a consolidação de uma base sólida do presidente Lula na Câmara dos Deputados. E eu reafirmo, ontem nós tivemos uma reunião do nosso bloco, composto por nove partidos, e o bloco está firme com o presidente Lula. Bom, é isso, Adriana, essas reuniões têm acontecido, aconteceram nesta última quarta-feira, depois que o próprio governo federal sofreu algumas críticas de que essas conversas, esses diálogos com o legislativo não estavam acontecendo. A presença, a gente não teve nessa reunião desta quarta-feira a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas claro que essas conversas, esses diálogos vão continuar acontecendo. Sendo essa a expectativa das pessoas que estão ali no legislativo, de uma afinação maior entre o executivo e o legislativo, Adriana. Perfeito, como nesse caso, a aproximação do PSB ao governo federal. Valeu, Camila Yunis.